PEC da Segurança Pública Entre os principais pontos da proposta estão incluindo o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSPIN, no texto da Constituição. Hoje ele é uma lei ordinária e o governo considera que na Constituição ele terá mais força. A proposta dá poder à União para definir normas gerais, como o uso de câmeras corporais e as diretrizes de uma política de segurança pública nacional, que terão de ser seguidas obrigatoriamente por estados e municípios. A PEC amplia as atribuições da Polícia Federal e coloca de forma mais clara no texto da Constituição que é dever da PF combater crimes ambientais e também crimes cometidos por organizações criminosas e milícias privadas. A criação de uma nova polícia, a partir da Polícia Rodoviária Federal. A PRF deixaria de ser uma polícia rodoviária e passaria a ter atuação ostensiva nacional, atuando no combate ao crime e também em ferrovias e hidrovias, por exemplo, e poderá ser requisitada pelos estados. O nome dessa polícia ainda não está definido. A proposta já está na Casa Civil e depois de analisada deve ser enviada ao Congresso. Ainda não há uma data definida. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, se ela for aprovada, vai facilitar a padronização de registros policiais, como boletins de ocorrência e atestados de antecedentes criminais em todo o país. A maior prioridade hoje, ao meu ver, é ele ter crime de informações, um grupo nacional de dados sobre os criminosos e mais importantes, sobre os crimes organizados, sobre o modo como eles operam. Isto só pode ser feito a partir de uma diretriz nacional, que o sistema seja nacionalmente integrado. Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, avalia que a proposta é necessária. Gente, acho que esse é o grande diagnóstico da área, que a segurança pública precisa melhorar sua capacidade. Renato Sérgio de Lima. E para isso precisa se reorganizar, precisa se estruturar, para que, em vez de ser no sistema, trabalhe em rede e trabalhe como um sistema. A regra do jogo precisava ser, de certa forma, mais bem esclarecida. Eu acho que é a proposta do Ministério da Justiça. Eu tenho conversado com muitos especialistas em segurança pública, muitas fontes também dentro das polícias civis, polícia federal, até mesmo da polícia rodoviária federal, e percebo cada vez mais, no retorno dessas conversas, que um dos principais caminhos é a união de esforços. As polícias têm que trabalhar melhor articuladas, elas têm que se comunicar mais, têm que trocar mais informações, têm que se unir mais. O crime organizado, a gente tem mostrado isso aqui, facção do Sul se aliando à facção da região Norte e Nordeste. Então, as polícias têm que fazer o mesmo, têm que se unir para enfrentar o crime organizado, para combater o crime organizado. E aí é mais investimento em inteligência que em pessoal, né? Tem que contratar, valorizar, pagar melhores salários, incentivar, estimular, treinar melhor as polícias, para que a gente consiga vencer esse problema tão grave, né? Que é você não ter paz para dar uma volta no quarteirão. A polícia é servindo de Pernambuco.